Eu vou mostrar, eu sublimando a almofada com 4 segundos. Então, aqui está a estampa fotográfica, a pressa em 210 graus e vamos lá. Pressão média, 4 segundos. Microfibra pelletizada. Vamos lá. Vamos lá. E uma última para a gente fazer um teste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E uma última para a gente fazer um teste. Pasta. 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 Pasta.